Coração bandido Coração bandido Andas perdido Com tanto amor Era só meu agora Queres ser teu É um traidor E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Mas não é para mim E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Ai 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 E faz bum 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 Para ti Andava descansada Com amor não queria nada Nem ouvi falar Mas quando te viu De mim saiu Não quis mais voltar Volta para mim Não sei viver assim Sem o teu calor Já não me pertences Sabes que me vences Tu és um traidor E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Ai 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 E faz bum 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 Para ti E faz bum bum Ai coração bandido E faz bum bum E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Mas não é para mim E faz bum bum E faz bum bum Ai 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 E faz bum bum Mas não é para mim E faz bum bum Ai 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 Ai, 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 um bumbum pra ti Um bumbum pra ti